Música Tem bom que eu não vejo a galera, acende a luz aí Acende a luz aí Aaaaaah Tudo vai mudar, quando essa luz se acender Você vai me conhecer, vai me ver de um jeito que nunca viu Tenho sede de som, eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou, remember my name Vem pro meu lado forever Vem pro lado, diz aí, diz aí Vem Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem, vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou o carnaval Eu sou o charme, o sol Sou o samba e rock and roll Sou o som da festa Eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Com live digital E te ser eterital Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vem, vem Você vai rir Vem, vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou o carnaval Eu sou o charme, o sol Sou o samba e rock and roll Sou o som da festa Eu sou o verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Com live digital E te ser eterital Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vem, vem Vou te contar meus segredos Você vai rir Vem, 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 vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Quem sabe ainda sou uma garotinha Geral Geral, boa geral Caraca aí Que bom, né? E que bom do João Caetano Deixa eu contar uma coisa pra vocês Aqui na escadaria do João Caetano Eu já vim muito com meu pai Com meus tios aqui Não sei se alguém aqui sabe Que aqui era chamado de ponto dos músicos É E eu pequenininha vinha com meu pai Negócio pra armar baile Eu pensei que essas paradas todas com a família E eu vim muito aqui E um dia tá Vim pra cantar Seis e meia Seis e meia Valeu, Haroldo Valeu, Saminha Valeu, João Mas é o seguinte Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada Sem pedir carona Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Eu Eu tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia Eu vou falar de novo, hein Escuta Eu não devo nada a ninguém Eu não sou do mal nem do bem Eu tô no meio do caminho Tô fazendo a minha estrada Sem pedir carona Minha mãe me abençoou Meu pai não quis me dizer quem eu sou Me mostrou que só eu posso fazer minha história Eu Tô dançando com a vida De rosto colado Abraçando, apertado Que delícia viver Que rosto colado Abraçando, apertado Se liga no papo Fazendo a minha estrada Fazendo a minha história Eu passo, passo a passo A minha humilde trajetória Viver feliz é uma arte Eu faço a minha parte Eu me incomodo Sei aonde eu piso Sei que meu sorriso te incomoda E você nem disfarça Sei que a sua força é uma farsa Conversa falsa Não quero ouvir de mais ninguém E não me liga lá pra me falar mal do meu bem Eu não ligo Não me diga o que a mamãe falou Nem vem dizer o que ouviu dizer do meu amor Não moça, não moça Por favor Deve ser algum engano Diz que eu não estou Alô? Tá me ouvindo? Não sei se deu pra entender Esquece isso Que seu compromisso é com você O que se cola é o que se planta Não adianta Regar a planta com veneno na garganta Não é assim que a banda toca Então se toca Não me provoca com esse tipo de fofoca Troca o disco e bota o som bom pra rolar Que a minha vida eu já tirei pra dançar Dançando com a vida De gosto colado Abraçando apertado Que delícia viver Dançando com a vida De gosto colado Abraçando apertado Que delícia Vocês viram que é um ensaio Eu dei beijinho nela Quando a luz apagou Nem percebeu quem era Mas vi que ela gostou Ela curtiu demais E viu o quanto é bom As duas loucas Atrás da caixa de som Eu tô borrando Meu batom com batom Eu piso em passeando Na sua língua é bom Os caras querem meu lugar Mas não dá Sai pra lá Vaza Vaza Eu tô borrando Meu batom com batom Eu piso em passeando Na sua língua é bom Os caras querem meu lugar Mas não dá Sai pra lá Vaza Vaza Ela pegou a que eu queria pegar E de mão dada E de mão dada Foi pro canto Beijar Fiquei na mão Vendo batom com batom Se borrando Mas tô tranquilão Vendo essas duas gatas Se pegando Eu tô borrando Meu batom com batom Eu piso em passeando Na sua língua é bom Os caras querem meu lugar Mas não dá Sai pra lá Vaza Vaza E ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Eu tô borrando Meu batom Eu piso em passeando Na sua E os caras querem meu lugar Mas não dá Sai pra lá Vaza Vaza Machado Ainda dá pra rolar uma jonguiada Bora ali, show nós Tá dotoso, hein? Ô saudade Seus olhos Ao invés de verdes Deveriam ser vermelhos Incandescentes Na mão Ao invés de uma rosa Você deveria ter Um tridente Sua voz é tão suave Quando deveria ser Mais arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa um só instante Mas eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa A me despir do favor Eu vou lhe chamar de amiga Lhe chamar de amiga Incandescentes Com a força de uma camisa A me despir do favor Lhe chamar de amiga Vinte e quatro horas Meu tio Meu tio Meu tio é Quer dizer, até ele apareceu Mas ele Ele dá a igreja E quando eu fiz essa música Ele falou Ele disse Minha filha Como é que você faz isso? Faz uma música para O demônio Não fale demônio Eu expliquei Eu falei Tio Ricardo Demônio colorido É um anjo preto e branco É não? Às vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Fico ali sonhando Acordada Juntando O antes O agora E o depois Por que você me esquece E some Por que você não cola em mim Tô me sentindo Eu não tô Eu nem quero ser Sua dona É que um carinho Às vezes Cai bem Eu tenho meus desejos E planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Porque você E se eu E se ela Chega direitinho Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Fala que me ama Só quieta a boca Pra fora Ou você me engana Ou não estava Com Onde está você agora? Mais uma Diga lá vocês Quando a gente gosta Que delícia Que delícia Ou você me engana Ou E a lata Uma lata animada Gostei de ver Uh Onde está você agora? Não sou Nem quero ser Sua dona Mas meu amor É que carinho Faz suar também Né? E muito Eu tenho meus desejos E planos Secretos Só abro pra vocês Mas ninguém Porque você me esquece E sonhe E se eu me interessa Por alguém E se ela chega Chegando com jeitinho Oh, amor Demais Quando a gente gosta É claro que a gente Cuida Fala que me ama Só quieta a boca Pra fora Ou você me engana Ou não está Onde está você agora? Mais uma Mais uma Diga lá Toda a gente Onde está Maduro 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 Igualmente, igualmente. Saudade de geral, por isso que eu peço pra ele de vez em quando, Brody, de vez em quando dá uma sinta de dia mesmo assim. Hoje eu me peguei, pensando em você. Te amo e nem sei como eu amo, pois das tua amor quero não lembrar. E às vezes sem querer, me apoio falando em você. Lembranças de nós dois, entrados em sonhos, um filme de amor que nunca chega ao fim. Quem sabe se você ainda pensa em mim. Te amo e nem sei como eu amo. Dói no coração, às vezes que eu lembrar, te amo e só faço te amar. Dói no coração, às vezes que eu amo. De coração, às vezes que eu lembrar, te amo e só faço te amar. Te amo e só quero te amar. Vamos consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos. Nos ajudar uns aos outros, me deixe amarrar os teus sapatos. Vamos acabar com a dor e arrumar os discos numa prateleira. Vamos viver só de amor, que o aluguel venceu na terça-feira. Nosso aluguel venceu na terça-feira. Te amo e só faço te amar. Te amo e só faço te amar. Eu também. O de liça, hein? Como diria, igualmente, igualmente. Igualmente. Solidão, dá um tempo e vai saindo. De repente eu tô sentindo que você vai se dar mais. Solidão, meu amor está voltando. Quer dizer, eu que tô voltando pra casa daqui a pouco. Daqui a pouco está chegando. Me abraçando todo meu. Meu, meu. A solidão é nada. Você vem na hora errada. Em que eu não te quero aqui. Que solidão, que nada. Eu preciso é ser amada. Eu preciso é ser feliz. Que solidão, que nada. Que solidão. Ela disse que me ama. Até casou comigo. Se amarrou em mim na cama. Me levou até o céu Céu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão que nada Eu preciso é ser amada Cara, é o seguinte, eu acho que eu preciso Todo mundo precisa, todo mundo quer Mas a gente lembra de querer Mas não lembra de fazer por onde ser A gente quer, quer, só quer pedir, pedir, pedir Mas a gente esquece Hoje eu falei pra galera A vida não é dura, a gente é que dá moda A gente tem que fazer por onde ser Feliz Né não gente? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu que fiz Ih, meu Deus do céu Tá vendo, garoto? Você não sabe lidar com isso, garoto É muita engenharia Você não sabe lidar com esses negócios Ai, ai, ai Vou falar pra sua mãe Que você derrubou a viola Mas eu sei porque que ele tá assim É, mas não porque Pô, imagina Retratos e canções Porra Solidão Mas não sei o que Né não? Dá vontade de quê, né? De cantar mais Aí vem essa Você Chegou na hora errada Mas deu um tiro certo sem querer Sorria e me dava um medo Sem saber Quando a vida Prepara uma cilada Não adianta muito se esconder É melhor ir lá no fundo e tentar entender Por que a tua voz fala tanto pra mim Com você tudo fica melhor Se você perceber Que eu me sinto assim Libero a timidez Vai ser a minha vez De ser feliz Você Chegou na hora errada Mas deu um tiro certo sem querer Sorria e me dava um medo Sem saber Quando a vida Prepara uma cilada Não adianta muito se esconder É melhor ir lá no fundo e tentar entender Porque a tua voz fala tanto pra mim Com você tudo fica melhor Se você perceber Que eu me sinto assim Libero a timidez Vai ser a minha vez De ser feliz Obrigado Obrigada Colega Sem basca não pode ficar muito perto não Fica nervosa não Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma What's done come easily Like sorry, like sorry Forgive me Is all that you can say Years gone by and still What's done come easily Like forgive me Forgive me But you can say baby Baby can I hold you tonight Baby if I don't Do the right boy Do the right time Would be mine Forgive me Is all that you can say Years gone by and still What's done come easily Like sorry, like forgive me Forgive me Baby can I hold you Tonight Maybe if I told you Do the right boy Do the right time Would be mine Would be mine Do the right time Do the right time Do the right time Do the right time Aí eu falei de Elis Regina, ela falou que ia procurar no Google. Eu falei, como é que é? Aí eu fiquei pensando, é por isso, né? E tem muita gente até da nossa geração que não saca. Lana Betancur, Elisete, porra, adivinha, Elisete Cardoso. Ellen de Lima, Helena de Lima, Augustinho dos Santos, Vicente Celestino. É, sabe? Francisco Alves, sei lá. É, 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 Áurea Martins, porra, tá aí, porra, inventa e impor, pra graça a Deus. Então, é isso, é pra chamar atenção, porque a gente acha que a gente não tem futuro passado, que a gente não tem esse passado grandioso. E a gente reclama pra caraca, mas é o seguinte, os gringos dão mais valor à nossa música do que a gente. Então, é por isso, é pra explicar esse lance a vocês. E pra explicar como o Brasil é fantástico. O grande lance do Brasil, né? É a parada, o batugue do africano, com a, com a, com a energia do índio, com a força do índio preto. E o índio foi que deu nesse negócio todo aqui, que todo mundo, escola de samba. Pô, quem faz samba que nem nós, ah, não vai, brode. A gente faz rock and roll, faz tudo, papapá, aí. Mas pra encurtar o papo, eu falo música preta brasileira, é isso. É o swing que a gente tem. E pra mostrar isso, eu vou cantar agora duas músicas, que parecem uma só. Uma é de um neguinho dos interiores das Alagoas. A outra é de um playboy carica, universitário, carioca. Mas você vai ver que... Segura. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra aquela moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como o raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria. No pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, ressecou ou morreu. No pé que brotou Maria, hoje só dá. A Madalena, o meu peito percebeu que o mar era uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. É, Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite, quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração, com toda força, naquela moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida, ressecou ou morreu. No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim... No pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. No pé que brotou Maria, hoje estou da... E o meu jardim da vida, já sei que eu vi nosso amor. No pé que brotou Maria, de Maria. E o meu jardim da vida, já sei que eu vi seus baratos, E o meu jardim da vida, o meu jardim da vida, Eu fui eu, eu fui. No pé que brotou Maria, com toda coisa, Aí, como diria o nosso amigo, o nosso amigo Fanho, mais um amigo, e o pior, isso é história verídica mesmo, aconteceu, tá gente? O cara chegou todo feliz, honra, oi, a honra, ai, ai, então é como tá aqui. É cara, é, mas é sério, os caras são fodas também, não se abate com nada, essas paradas não. Aí ó, e só por causa disso eu vou cantar mais uma em inglês, essa é da minha adolescência. Essa música, eu cantei muito no chuveiro. Tchau. 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 Amém. 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 Obrigada, gente. 1 a 0 quem? Gol de quem? De quem? De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um ponto final e tornar natural Meu viver por viver Esquecer de uma vez quem está com a razão Matar a vontade do meu coração Desculpe novamente o sabor do prazer Ir a lume voltar quando estou com você Você é o remédio Já andaram dizendo Você é o remédio Diga pros seus amigos que não me esqueceu Deixe tudo de lá de que eu procure o que é seu Pois se todo o seu medo é eu não me aceitar Vou contar um segredo Não dá pra aguentar Não vá Não vá Não vá se iludir Se enganar Pois tantas você fez Pois tantas você fez Com sua decisão Se um quis aventurar Nos curtiram solidão De repente me deu essa louca vontade de Se tornar um Dar um ponto final e tornar natural Meu viver por viver Esquecer de uma vez Esquecer de uma vez Matar a vontade Ir a lume voltar quando estou com você Você é o remédio que vai me curar de todo esse mal Já andaram dizendo, você lamentou minha falta final Diga pros seus amigos que não esqueceu Deixe tudo de lá e procure o que é seu Pois se todo o seu medo é eu não lhe aceitar Vou contar o segredo, não dá pra aguentar Não vá, não vá, não vá se iludir, se enganar Pois tantas você fez com sua indecisão Se um bisaventura não nos curtir é um tonidão Não, 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 não Eu preciso de você pra acreditar Pois tantas você fez com sua indecisão Se um bisaventura não nos curtir é um tonidão Não, 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 não Foi depois de Demônio Colorido, foi no mesmo dia que eu fiz Demônio Colorido, eu fiz essa música agora que vão cantar. Eu fiz Demônio Colorido, mas aí eu achei que tava, pô, coé, tava demais, tacou? Aí eu fiz assim, ó, de hoje em diante juro não falo mais nada, vou ficar na minha, pode ficar sossegada. Que eu vou recolher essa minha loucura, mal de amor a gente cura, eu não sei como. Mas de hoje em diante juro não falo mais nada, vou ficar na minha, pode ficar sossegada. Vou recolher essa minha loucura, mal de amor a gente cura, eu não sei como, mas uma coisa eu te garanto. Não gosto de vencer por insistência, muito pelo contrário, paciência eu tenho. E me contenho até chegar a hora certa. Quando eu me dou, eu me dou inteira, eu não sou meia pra ficar, não pede ninguém. Quando eu me dou, eu me dou inteira, eu não sou meia pra ficar, não pede ninguém. Quando eu me dou, eu me dou inteira, eu não sou meia pra ficar, não pede ninguém. Eu não entendi nada. 94? E aí, vou chegar aí, se Deus quiser, 94, é isso aí. Aí, ó. Aposto que ela manda essa, é isso aí. Aposto que ela não é meia. O negócio dela é, ó. Inteira, inteira, a fé que é elegância, aí. Ixi, gostei. É, então beleza. Ela já tem tudo, tem que ter, está nas redes sociais também. Quando eu me dou, eu me dou inteira. Eu, eu quero ouvir legal. Quando eu me dou, eu me dou inteira. Eu não sou meia pra ficar, não pede ninguém. Beleza? Caraca, lá. Deus lhe abençoe. Fico muito feliz de você estar aqui. E é você, eu chamo de você porque tu, tu é que é. É, todo mundo é isso aí. Gostei disso, né? Vitalidade, cara. É, por isso que eu digo, as pessoas ficam ligando as coisas à idade. Ô, brother. Idade, idade, idade. Ó. Ninguém aqui é puro anjo ou demônio. Nem sabe a receita de... Não, fica sentada, fica sentada, fica sentada, amor. É. Não dá pra separar o que é real do sonho. E nem eu de você. E nem você de mim. E nem eu de você. E nem você de mim. Eu não estou... Eu não estou... Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. Já sei voltar sozinha sem pedir conselhos. Se eu sofrer... Até sei. Até sei. Já sei olhar pra mim sem precisar de espelho. Não me diga que não. E nem me diga sim. Não me diga que não. E nem me diga sim. Eu não... Vamos trocar, vamos trocar. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. Eu não estou aqui. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. Só você, vai você. Vai, vai, tristeza. Só você, vai você. Você, vai, Vai, tristeza. Eu não estou aqui. Você, vai, tristeza. Arregaçando geral O povo está todo mundo seco para cantar Para ser feliz E é isso, diversão e reflexão Sempre Diversão e reflexão Não deixa que as duas Se separem E andem sempre juntos Porque arte é isso Arte é reflexão De sua mulher, toda arte E é a arte que transforma E vai transformar Esse universo, hein? Se livre Cansei já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leva e traz A parte que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Soca geral Vou deitar com a solidão E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar Vou te dar só mais uma chance E se não acertar Como é que a gente faz Minha gente De Incre Agora Galera Que é o sol 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 Minha gente Que é o sol Que é o sol De cara Joga, 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 joga fora Joga, 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 joga fora Essa música Acho que o pessoal já sabe Tem gente que já sabe Mas essa música que eu vou cantar agora Eu fiz quando meu filho Foi estudar Fora Foi estudar e jogar Basquete, essas paradas Fiquei quase três anos assim Sem ver o cara Minha mãe ainda vive Minha mãe foi pra lá Ficou com ele um pouco Minha mãe e meu pai Mas eu fiquei E eu ficava pensando Aí pensando em tudo Aí eu fiz uma música Mandei pro Gabriel Pensador E o Gabriel Pensador Fiz um rap da melhor qualidade Pensando No meu filhote Sou crioulo preto brasileiro Esparramado pelo Rio de Janeiro Meu filho foi parado no estrangeiro Em nome da ordem do progresso Desse meu país inteiro Eu sou crioulo preto brasileiro Esparramado pelo Rio de Janeiro Meu filho foi parado no estrangeiro Em nome da ordem do progresso Desse meu país inteiro Tô na praia da praia da praia da baixada Tô na zona oeste Eu tô no quinto Me comunico no estrangeiro Me comunico por tambor Me comunico por tambor Ou qualquer outro e-mail Minha gente swingueira canta tudo De todo jeito Na senzala não tem aula Não tem aula o tempo inteiro É pra viver e aprender Ser humano Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Bora ali, João Geral Bora lá pra quadra Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Já foi na segunda onda direta assim, ó Minha gente tá ralando Minha gente tá rolando O mundo adentro Os assunção firmando O ponto escancarando Ninguém faz arte como a gente Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Respeito, paz e amor Urgente Na senzala não tem aula O tempo inteiro É pra viver e aprender Ser humano Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Bora lá pra quadra Bora ali, João Geral Não, bora ali, João Geral É, ô Bora lá pra quadra Bora lá pro baile Bora lá pra quadra É Aí se liga no papo é o seguinte, ó Manda bem Vai moleque Sem Mostra de onde vem Não tem pra ninguém Manda bem Vai moleque mil Vai moleque sem Que vem do Brasil Tá no jogo Tá jogando Tá no palco Tá no campo Criou no preto Criou no parto Criou no branco É só questão de melanina Diz crioulo Não discrimina Arroz, feijão Café com leite Diz que não combina Preto e branco Lá da lado Nem baixo Nem se mata São de imã Heredia de filha galina Lança perfume No cangote da menina Estou em cada esquina Estou em cada street Estou em cada rima No balanço desse beat Explode a dinamite De paz e amor Brasileiro com orgulho Com orgulho Com a cor Que não importa se a cor É essa ou aquela Criou no black Criou no white Criou no iela Nossa irmã Com o pino É verde amarela Quem não vê assim Pra mim É só sequela De Luanda e Benguela Saíram carabelas Com nossos ancestrais É Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fula Se mistura Cada vez mistura mais Cada vez mistura mais Mistura mais Cada vez É assim que a gente faz Foi assim que Deus nos fez Crioulo doido do samba Meio africano Meio índio Meio português É Bora lá pra quadra Bora lá pro baile 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 geral, muita gente vacinada, graças a Deus, eu estava conversando com o meu médico, e ele dizendo que, na Alemanha, em mais os dois lugares da Europa, está começando a rolar agora, é a pandemia dos não vacinados, porque tem muita gente por aí, fora dos, na Europa, dos Estados Unidos também, o pessoal que não se vacinou, que está pegando agora, isso é, é verdade, os médicos estão todos falando isso, então gente, e o Brasil tem a cultura de se vacinar, graças a Deus, o Brasil é foda, com todos os percalços, com toda a maluquice do povo aí, tem um povo maluco aí, mas tudo bem, mas a gente, o povo brasileiro é mais forte, a gente é mais forte, é só a gente, como eu falei, se divertir, refletir mais um pouco, para carregar as baterias, porque isso vai passar, e a gente vai sobreviver na boa, vem chegando o verão, um calor no coração, só magia colorida, são coisas da vida, não demora muito agora, eu quero sim, oh meu, te envolver, te seduzir, vem chegando o verão, essa magia colorida, são coisas da vida, não demora muito agora, todas de bundinha, que foda, top desce na areia, virando celeia, toda se atento, só pra mim, essa noite eu quero te ver, se envolver, te seduzir, mais, 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 essa noite eu quero te ter, essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir, te envolver, te seduzir, caraca, tá acabando, é? como diria, o meu priminho, de três anos de idade, calá-lo, o trabalho, dança, se lança, sai da toca, se solta, se solta, se solta, e se enxota, provoca, e repola, quero ver geral dançar, dança, se lança, sai da toca, se solta, é, se solta, provoca, quero ver geral dançar, quando o funk rola, neguinho se envolve, é tiradão na cabeça, o corpo explode, ninguém segura a garota maluquinha, o garotinho não tá assim, ele barbariza, então vai, a mina descendo até o chão, os caras reclamam, a compaginação, o tempo, 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 Chegou Dança, se lança, sai da toca Se solta e se joga Provoca e rebola Eu quero ver geral dançar Dança, se solta, se joga Provoca, rebola Eu quero ver geral dançar Quando o funk rola E quem se envolve É piração na cabeça Com o corpo explode Ninguém segura a garota Maluquinha O garotinho no passinho Ele barbariza Então, as minas descendo até o chão O cara requebra sem vacilação Onde vem, pio, 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 pio Cai dentro, meu irmão O baile tá transportado O pereticão chegou Parado O baile tá transportado O pereticão chegou Aí, ó, vamos nesse texto O baile tá transportado O pereticão chegou Parado O baile tá transportado O pereticão chegou Parado Nervoso? Ai, que nervoso O perfeito 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 Eles estão baratinados Você ri da minha roupa Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro tem sangue crioulo Tem cabelo duro O que que é meu povo? O que 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 Os meus olhos coloridos Me fazer refletir Eu vou sempre dominar Eu não posso mais fugir Não posso mais, não posso mais Não posso mais, é Meu cabelo enrolado Todos querem me imitar Já todo mundo baratinado Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Seria minha pele Mas a verdade é que você Olha só, ouve uma coisa Eu tenho falado muito nessa parada de sair pra dentro, pra entrar pra fora É importante a gente pensar nisso e a gente atuar nisso Eu acho que a partir do momento que a gente se conhece Que a gente vê a força que a gente tem Que a gente vê a nossa capacidade Porque tá tudo muito Dinheiro é legal Quem não quer e quem não precisa Mas as vezes não é só isso De repente através de outras Coisas, de outros pensamentos Duas paradas Você pode até O dinheiro é consequência Então o grande lance É a gente se conhecer A gente ter fé na gente A gente não é meia Pra ficar no pé de ninguém A gente não é cobra Pra ficar se arrastando Então Vamos Sabe? Vamos refletir E não E não precisa ir pra rua Quebrar a banca de jornal Do cara que porra Trabalhou pra caralho Pra ter uma banca Uma lojinha que o cara tem Neguinho vai Depeda tudo Faz não sei o que Não Não é por aí Sabe? Isso só atinge Só atinge É quem tá Lá embaixo, cara Greve Você faz greve Aí o pessoal do ônibus faz greve Quer dizer Quem não precisa do ônibus Vai de carro Vai de não sei o que Agora quem precisa do ônibus Toma falta no trabalho E as vezes até demitido Então não é por aí Por isso que é bom A gente pensar É sempre bom A gente refletir É sempre bom A gente ter consciência É sempre bom A gente sair Pra dentro Pra entrar pra fora Isso é a consciência Então eu falo Tem uma palavra que eu falo Sou altamente consciente E confiante Eu acredito No meu povo brasileiro Acredito sim É o povo É o povo prometido Da terra prometida Brasil Então Sou altamente consciente E confiante Eu acredito No meu povo brasileiro E eu falo assim Ó É Como é que é O salão da crioula aí Sou altamente consciente Confiante Eu acredito Eu acredito no meu povo brasileiro Eu acredito no meu povo brasileiro Tô altamente consciente E confiante Eu acredito Como é que é o reflete Como é que é o reflete Como é que é o reflete Vamos falar juntos Vamos falar juntos É É Sarará 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 Pará E Pará Obrigada, gente! Ó, tá acontecendo? Foi um prazer sexual estar com vocês. Só não distribui o cigarrinho porque faz mal pra saúde. Esse aí faz, esse negócio que eles pertenham. É. Aí, pra finalizar, eu faço questão. Aí, foi dotoso. Foi dotoso. Foi bom pra vocês? Então, pra mim também. Então, eu vou terminar com uma música da Solange Malafaia, da minha mulher e do parceiro dela, Renatino. É uma música que, o nome da música, por sinal, é Olhos Cor de Canela. Tem um óleo escolorido, o nome da música é Olhos Cor de Canela. E eu acho que essa música fala, o refrão fala o seguinte, legais são aquelas pessoas cheias de asas. E pra mim, pessoas cheias de asas são pessoas altamente conscientes e confiantes. É, o povo brasileiro é cheio de asas. Ixi, é emocionante, eu gosto muito. Se liga. Ela pediu pra dizer pra ela Que lindo os seus olhos Cor de Canela Com o céu De abelha Não há o que diga O que defina Esse Páscoa diante Eles não entendem Por quê? Não entendem Legais são aquelas pessoas Cheias de asas Cheias de asas Legais são aquelas pessoas Cheias de asas Cheias de asas Cheias de asas E nesse mesmo entrelaço Tão confortável Que o frio É só um pretexto Pra esquentar Seu pescoço desnudo Ele pediu Ele pediu pra dizer pra ele Que lindo os seus olhos Cor de Canela Com o céu Com o céu De abelha Ele pediu pra dizer pra eles Legais são aquelas Cheias de asas Cheias de asas Cheias de asas Legais são aquelas Pessoal E essa música Que de certa forma Inaugurou o canal Os Cor de Canela Se liga Pense Reflita Essa música fala de intuição Eu vou decorar o poema dela Que a Simone Tem um poema lindíssimo Também tem um poema lindíssimo Nessa música Que fala Pra você ouvir a sua intuição Aprenda a ouvir a sua intuição Não tenha medo de viver Não tenha medo de ser feliz Não tenha medo de reconhecer as virtudes Que existe a cultura Que só quando você Ah, desculpa Eu sou um fodido Eu sou mal Eu sou não sei o que Oh, legal Tá assumindo os defeitos Mas se você fala assim Pô, eu sou foda E metido E qual é? Arrogante Por que não? A gente tem isso Quando eu digo Sair pra dentro Pra entrar pra fora É isso Discipar os medos Não tenha medo de ser Não tenha medo de se ser Se você sente Com amor Com sensibilidade Com respeito Respeito é fundamental E resumindo Muita consciência Porque legais São aquelas pessoas Cheias de asas Vamos cantar? Legais são aquelas Pessoas Cheias de asas Cheias de asas Cheias de asas Legais Pessoas Cheias de asas Quero ouvir Vamos cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Vem cantar Bebeto sorriso Júnior Macedo Júnior Macedo Luan Beto Elayne Jorge Se a minha sorrisa Arodo Costa Teatro João Caetano Que saudade Que vontade Que vontade Que vontade Obrigado.